Música Minha vitinha, tudo bem? Já ataquei meu cabelo tudo pra trás Porque nosso vídeo hoje é de maquiagem Só com produtos da Colortrend Avon que vocês amam Quando eu venho aqui com esse tipo de vídeo Gente, se existe um dono do Brasil Esse dono Essa dona se chama Avon Porque, cara, vocês amam demais Essa dona Avon, né? E principalmente quando eu venho com vídeos Específico da Colortrend Eu sei que muitas meninas gostam da linha Porque é a linha mais barata também Da Avon, com produtos bons De ótima qualidade E não esquece de deixar o like se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta da Avon Já deixa o like agora pra você não esquecer de deixar depois Então você já deixa o like aí Pra você ir aqui no Youtube também Pra o Youtube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo Tá? Vamos começar Bom, começando Tem produtos aqui que eu ainda não usei, que eu não testei Como essas palhetinhas da Chic Look Olha só Essas daqui que me enviou foi a Cintia Um beijo, Cintia Cintia Multimarcas Que vende várias marcas Inclusive Avon Muito ótimo a lojinha da Cintia Então vale a pena vocês conhecerem O Instagram dela Que é muito formativo É muito legal E a loja dela Ela vende várias coisas Uma delas é Avon Com muitas promoções boas Tá? No final do vídeo Eu vou deixar Ou durante o vídeo Eu vou deixar o bannerzinho dela aí pra vocês Dá uma olhada A outra coisa que eu não testei ainda é esse corretivo Que eu ganhei de brinde da Avon Ganhei um corretivo, gente Que é um bastão Corretivo em bastão da Colortrends Só que na cor marrom claro Eu não tenho nada dessa cor Nessa linha Nesse corretivo O que eu tenho é o bege escuro E agora eu tenho o marrom claro Que tá lacrado, ó Então eu vou abrir aqui com vocês E outra coisa que eu ainda não testei Foi esse lápis de sobrancelha Também da Colortrends Comprei e não testei Então vamos testar aqui também Eu acho que eu vou começar Inclusive por ela Pela minha sobrancelha Será? Nunca começo por ela Vamos lá Eu vou pegar o lápis Vou abrir Esse peixe que eu nunca sei Nunca sei abrir isso aqui Sempre rasga assim no meio Vocês também são assim? Meu Deus, gente Demorei muito pra abrir esse negócio A cor é moreno castanho, ó Ele é pequenininho assim Aí a cor dele é moreno castanho Aqui a cor Moreno castanho Que eu acho que a gente quer a cor mais escura Não me lembro Mas faz muito tempo que eu comprei E não usei E vamos testar ele agora Nessa sobrancelha O espelho tá um pouquinho longe Mas eu vou tentar Arrumar Vou arrumar principalmente daqui Pro final Quem tem aí esses lápis? Comentem aí se vocês tem esses lápis, tá? De sobrancelha pra gente Onde eu vou tirar minha sobrancelha? Ele tá bem aqui, ó Tirei o que não era pra tirar Meu Deus Não sei se ele tá pigmentando É, ele é pigmentado assim, ó É eu que não tô conseguindo ver mesmo Ó Eu passo mais pro final Do meio pro final E aí eu só dou uma esfumada na frente Uma outra Pronto, ó Preenchi a sobrancelha já Gostei Gostei do lápis Achei ele pigmentado, ó Gostei sim E agora Vamos para a nossa Nosso corretivo Vamos abrir aquele corretivo Porque como ele é o marrom claro Vai ter que dar certo De passar antes da base Passo corretivo antes da base E depois, um depois Pra poder dar uma iluminada Então deixa eu aqui abrir ele Ó Qualquer ele mesmo Fecho perturbado Ficou mais fácil Quando é maiorzinha assim É mais fácil, né? Aí tô nervosa no tom Ai, gente, que bom Acho que vai dar certo Olha Acho que vai dar certo sim Na minha tom de pele Vamos ver Aí fica bom, né? Ai, ainda tô certinho Olha Deu certo Gente, a Avon me mandou O melhor brinde O melhor brinde da Avon Eu ganhei de brinde Esse Olha aqui, gente É a cor da minha pele Que perfeito Graças a Deus Até isso Deus foi bom comigo Porque eu gosto De passar o corretivo Antes da base E eu gosto desse corretivo Acho ele bem bom Olha Que maravilhoso Obrigada, Avon Muito obrigada Vou dar uma esfumadinha Assim Antes de vir com a base Só umas batidinhas Assim Olha Como que dá diferença, né, gente? Só o corretivo É bom que esse aqui É da cor da minha pele Quando eu não quiser passar a base Só o corretivo Ó, já dá uma diferença enorme Ai, tô feliz, gente Deu certo Então vocês que gostam disso Anota aí Você que dá a minha cor É marrom claro, tá? É o marrom claro Sabe o que eu preciso comprar? De novo, gente Um pó da Colortrende Porque o meu Não, a gente vai parar, amiga Olha Como deu certo esse corretivo Aaaaah Amei, cara Pronto Amei o corretivo Amei o lápis Tô muito feliz Feliz mesmo Com essas duas aquisições Que eu não conhecia ainda Agora vamos para a base No rosto, né? A base Nós vamos misturar A nossa misturinha Beleiras Tudo bom Esse daqui É o marrom claro Com castanho, tá? Negócio maravilhoso aqui, ó Que a Cíntia me enviou Cíntia é muito fofa Gente, muito fofa Vão lá na lojinha dela Ela tem tanta coisa legal Tanta promoção, sabe? Não é porque ela me manda as coisas não, gente Sabe que não tem isso comigo não É que ela é boa mesmo Falei que ela é uma guerreira, né, cara? Ela é muito guerreira Qualquer dia eu vou contar a história dela aqui Ela me liberou para falar da história dela Qualquer dia eu vou me contar Porque é de guerreira mesmo Só de guerreira Coloquei aqui as duas bases Vou misturar Vou começar a aplicar no rosto Será que vai dar certo essa mistura, gente? Eu coloquei muito do claro Coloquei muita base Ô, exagerada Ai, eu amei esse corretivo, gente Olha, assim, já tava bom Só com esse corretivo já tava bom Que bem reboco Porque eu ia dar corretivo Mais a base E vou esfumar isso daqui hoje Com o pincel Peguei até um pincel limpo Ó Limpíssimo E vamos espalhar isso daqui, né? Dando batidinhas assim Se a gente ver que a base ficou um pouquinho clara Não se preocupe Que depois a gente dá jeito Nossa, eu coloquei bem na sobrancelha ali, ó Eu sou muito braio, velho Vou espalhar aqui, tá? Já volto Parece que vai dar errado Não vai dar certo Só deixa eu te falar uma coisa Mas como eu coloquei o corretivo antes Aí na base, nessa parte assim Eu só dou batidinhas assim, tá? Não fico arrastando, não? Porque você não pode tirar o corretivo, né, gente? Então, é com batidinhas Só terminando de espalhar aqui a base É que você já pode vir esfumando Esfuma e dá uma batida Ó Deu certo O tom deu certo agora? Porque essa base, ela dá uma pequena oxidada Aí ela chega no tom da minha pele Aí eu não toco Se eu vou te fazer a sobrancelha antes Que eu sempre cago Não adianta Eu sempre faço cagado na sobrancelha Olha só Como é que ficou a base Ficou ótima Pronto Agora, minha vida O que nós vamos fazer? Eu queria vir com o corretivo mais claro Não sei Acho que eu vou vir Cadê ele? O bege escuro É, né? É Só um pouquinho dele Não precisa ser muito Porque a gente tá cheio do reboco aqui Mas é só um pouquinho Ó O bege escuro Eu quero um pouquinho só mais claro Que a minha pele Ó Ele é só um pouquinho mais claro Aí eu venho com ele Assim Aqui também Aqui E aqui Assim Tá vendo? Ele não é tão mais claro Que a minha pele Entendeu? Vou voltar com aquele primeiro pincel Que a gente esfumou lá atrás Vou esfumar aqui Só dando uma batidinha assim Bem de leve Ó Só pra dar a esfumada Uma iluminada Iluminação Ó Já esfumei tudo Agora eu vou vir com o pó da Color Trend Olha só como é que ficou a pele Não ficou arrastada Ficou bonita Esse fio aqui tá me irritando Vou vir com o pó da Color Trend Um pouquinho mais claro Tá? Cadê ele? Ele é o bege médio Eu vou vir com ele Olha mais claro Eu vou vir com ele Vou colocar um pouquinho só Aqui embaixo Pra poder selar Esse corretivo Tá? Mas eu vou colocar pouco Assim ó Porque isso aqui não é pó solto Ele é pó compacto Então tem que tomar cuidado Porque senão ele marca tudo Porque a dona Avon ainda não lançou pó solto Né dona Avon? Tá difícil Tem que se virar E vamos para os nossos olhos Vamos para os nossos olhos Temos aqui as palitinhas ó Da Chic Look Color Trend Eu vou abrir as duas Essa daqui é o Chic Look Que tem umas cores mais metálicas Mais chiques Olha Tá vendo? Ela é bem bonita Eu gosto muito dela Vamos ver a pigmentação Hum Que que é esse? Ó É boa Tá vendo? A pigmentação é boa sim Aí a Color Trend tá arrasando, né? Vamos ver a outra E a outra é o Electric Olha só Look Tem cores mais vivas? Sim Essa aqui tem cores mais Ah dá pra gente usar os dois Fazer uma misturinha aí Ô meu Deus Caiu a esponjinha Olha Vamos colocar aqui também Fazer um pequeno Olha só Nossa Ele é bem pigmentado Essa também As duas São super pigmentadas Ó Deixa eu ver Olha aqui Legal né? Pigmentado O nariz tá começando a coçar Toda vez que eu passo base No meu nariz coça Tá Qual que a gente vai usar? Não sei Vou fazer um esfumado primeiro Vou tentar usar esse daqui ó Tá vendo? Que parece ser assim Um tomzinho mais É... De pele Vou tentar usar ele Tirar o excesso Ó Com esse negócio aqui Aí ele sai todo o excesso De sombra que tinha nele Pronto Aí Vou tentar pegar só ele né? Porque ele é tão pequenininho Que pode encostar no verde Então assim Vamos ver se vai pigmentar alguma coisa Vai aparecer em mim né? Nossa Isso aí é difícil pra pegar Tem que ser um pincel mais Ah Deu uma corzinha assim né? Vou fazer um olho Depois eu faço outro sem vocês Tá? Tá Me ajuda? Ó Aplica Depois vem esfumando Ah Eu gostei dessa cor né? Ó Deu um tomzinho bonitinho De fundo Opaco Não tem brilho Vou voltar com Lápido de sobrancelha Tentar arrumar merda Que eu fiz aqui Gostei desse tom hein? Ficou bonito né? E agora Eu vou pegar esse mais clarinho aqui Da paleta Electric Look Esse daqui ó E vou colocar aqui embaixo Da sobrancelha Eita Aqui embaixo da sobrancelha ó Pra dar uma iluminada também É o clarinho Do Electric Electric Look Você vai com o dedo Você vai ficar Oi Olha só Ai que bonito Gostei gente Ficou lindo Ai que bonitinho Agora Na pálpebra Hum E acho que eu vou usar esse verde aqui ó O que vocês acham Nunca usei nada verde Vai combinar Acho que com o meu macacão O que vocês acham Vou colocar ele Tentar espalhar com essa esponjinha Que vem nele ó Tentar aplicar com ele Assim ó A gente vai ficar no meio carnaval Será Gente Ó Ai vou ficar com o dedo Gente Não tá dando Aqui com o dedo fica mais bonito Ó Fica Fica mais brilhante Nunca usei nada verde no olho Eu acho Sim Vou voltar com o pincel gordão Vou voltar na primeira sombra E vou esfumar aqui Só pra tirar a marcação Assim Gente O que vocês estão achando? Eu tô estranhando essa sombra verde Quis colocar Pra dar uma diferenciada né gente Eu sempre venho com as mesmas cores Aqui de maquiagem Ficou assim Não sei ainda Estou me acostumando com a ideia No canto Eu vou voltar com a mesma sombra Que eu coloquei embaixo da sobrancelha Aqui ó Eu vou colocar aqui nesse cantinho Aqui ó Na linha d'água Eu vou colocar um lápis bege Mas O lápis bege da Colortrend É horrível Então eu não vou colocar da Colortrend Mas eu tenho aqui um da Vontru E eu vou colocar ele tá Porque o lápis bege da Colortrend Gente Eu joguei fora Porque não presta Não presta Eu mostrei aqui no canal ele já Não fiz outro vídeo né E tentei usar ele Não deu Eu joguei fora E muitas meninas falaram Realmente esse lápis não presta É uma merda Vou tirar esse Esse pó daqui Pronto ó Tirei o pó de baixo Aí eu vou vir com essa sombra A mesma sombra que eu fiz de fundo Que é essa clarinha aqui ó Eu vou vir com ela Colocando abaixo dos cílios inferiores Ó essa daqui Tá Com um pincelzinho pequenininho assim ó A mesma sombra Parece que ela não tem cor nenhuma Mas quando a gente passa né Engraçado A gente olhando assim Fala Ah mano Que cor de pedro Não tem cor nenhuma Mas não Tem cor assim ó Bom Esse daqui Agora eu vou colocar o rímel Que vai ser esse daqui ó Do Mood Crush Tá Da Colortrend Também que eu adoro Esse Essa máscara inclusive Parece até ser aprovada Hoje tão boa que ela é Vou passar ela E já volto Porque isso demora Tá Se tem uma coisa que demora É passar máscara de cílios Então Eu já volto Tá Pronto Olha como é que ficou O olho Gente Estou achando que ficou legal Esse verde Vocês gostaram A gente nunca vem Eu nunca venho com Maquiagem assim Meio colorida Eu gostei Achei que ficou bonitinho Até Vou fazer no outro olho Tá Já volto Pronto Gente Terminei o olho Olha como é que ficou bonito Ô gente Essa corzinha clarinha Ela é meio holográfico Meio fruta cor Sabe Que muda de cor Estou apaixonada Nela Ela fica mudando Olha que lindo Ela fica mudando De cor É muito linda Essa sombra aqui Aliás As duas Eu amei as duas Cintia Maravilhosas Essas duas paletinhas aqui Além de ser práticas Práticas Pequenininha Cabe em qualquer lugar Olha só E fica perfeito Usando as dois tons As duas paletas Porque o que não tiver em uma Tem na outra E vice-versa Muito boas Eu adorei esse olho Eu achei bem diferente De tudo que eu faço Vou passar um pó aqui No rosto todo Tá O pó também não é da Color Trend Mas é da Avon Porque o meu pó da Color Trend Sumiu Mas já pode ser outro Quando chegar Vou dar esse da marca Aqui que é o caramelo Vou passar aqui Por todo o rosto Aqui ó Essas partes que não iluminei Vou passar o pó Sim Embora a base Ela já é bem mate Mas Eu gosto de passar o pó Porque minha pele é grandiosa Vou passar um blush Que é o meu lindo Que eu adoro Aquele Nossa gente Esqueci de passar o primer Agora que eu vi o primer aqui Ai O primer é Color Trend Mas pega aí Você Passa antes de colocar a base Tá Não esquece de passar esse primer não É que eu acabei esquecendo O blush que eu vou usar É o bronze agora Da Color Trend Que você sabe que só tenho ele Só tenho ele Mas ele é o meu preferido Porque eu amo O Trend tem outros blushes Mas esse daqui Acho que ele fica lindo No meu tom de pele Então Eu vou amanei ele em tudo Olha que bonitinho Assim Dá uma chineladinha Pra vocês poder ver melhor aí Né Nossa gente Esse blush ele é muito Muito lindo Bronze agora Nota aí Bronze agora Coloca tudo Coloca aqui No comecinho Sim Tô bronzeada Parece que a gente tá bronzeado Né Ó Parece que estamos bronzeadas E por último Batom né Cara Vamos esse batom também Color Trend Óbvio Mas é aquela linha mate Ó Vou passar esse Jade É pra mim? É o excesso aqui de base Da boca Cotorete Sai tudo no cotonete E vou passar o Jade Tá Daquela linha Não sei Que tem nome das moedas Da novela Eu peguei esse Jade Aqui Mas nem se vai ficar bom Vamos ver Você vai combinar Mas vocês acham que combinaram? Mas que ele é bonito Ele é né Esse batom Olha Ele é mate Ah eu gostei dele Não sei se combinou com o olho não Olha eu gostei Lindo esse Jade Da cobra Gente ó Esse basiquinho sabe Não sei se foi Edição limitada Esse ficou o nome das moedas Da novela E assim ficou a maquiagem Meu bem Vocês gostaram? Porque eu amei Eu achei que ficou muito diferente De tudo que eu faço aqui Né É legal vir de vez em quando Com sombras diferentes Né Coisas diferentes Porque Mudou um pouco né gente Dá uma mudada Dá uma modificada Se você gostou Não esquece de deixar Nosso like Meu e da Cintia Que foi que me enviou Alguns desses produtos Tá Não esqueçam de ir lá Na lojinha da Cintia No Instagram dela Conhecer o trabalho dela Converte com ela pelo direct Ela tem muitas promoções Ela quer renovar a lojinha dela E coloca os produtos antigos Em promoções Antigo assim né Que não tá Não é mais lançamento Em promoções Então vale a pena A gente ir lá Conhecer a loja da Cintia O trabalho da Cintia Tá Deixe nosso like Se inscreve aqui no canal Pra ver mais vídeos Temos a playlist Da Avon aqui Pra você seguir assistindo os vídeos E é isso Um beijo no coração Lindo da vida E a gente se encontra No próximo vídeo Tá bom? Se vemos aqui Beijão e tchau Tchau